A gente precisa usar o futuro quando a gente conta, por exemplo, o que a gente vai fazer no futuro. Ah, Elisa, isso é óbvio. Mas, por exemplo, alguém te pergunta, ah, pra onde você vai? Aí você vai precisar usar o futuro. Você vai usar o futuro quando você vai contar os seus planos. Planos de férias, planos pros próximos dias, pras próximas horas, pros próximos meses, pros próximos anos. Então, sempre que a gente faz uma imaginação, um projeto de imaginação assim, ah, um dia eu vou ter, não sei o quê. Mas não só pra gente, mas também pras outras pessoas. Então, imagina, tipo, você contando o que um colega ou o que uma pessoa que você conhece vai fazer. Então, isso também você vai precisar usar o futuro. E também, óbvio, quando você prevê algo, por exemplo, vai chover? Isso é o futuro. Ah, hoje vai chover, não acerta. Hoje, né, a previsão do tempo usa muito essa previsão do futuro. Então, tudo que é previsão a gente costuma usar os tempos do futuro. Tudo que é determinação a gente usa o tempo do futuro também, porque a gente mostra pra onde nós estamos indo. Quantos futuros existem? Na verdade, aqui eu vou falar pra vocês sobre os principais tempos do futuro em francês, que são o futur proche e o futur sampla. Em geral, se você sabe usar esses dois tempos do futuro, você já tá muito bem servido, muito bem servida, já consegue se comunicar em qualquer tipo de situação. e aí, você já não fica na mão, já consegue entender como as pessoas falam, etc. Principalmente, e não é principalmente, na verdade, pra começar, eu quero que você foque nesse primeiro que eu coloquei, que é o futur proche. Le premier temps que nous allons voir c'est le futur proche. Qu'est-ce que c'est que le futur proche? O futuro proche, futur proche, é usado, que seria o equivalente de um futuro próximo, tá? Se a gente fizer uma tradução literal, ele é usado pra expressar um futuro mais próximo, obviamente, pelo nome dele. E ele também é usado, mais próximo ao quê, né? Vamos recapitular isso aqui, mais próximo ao momento em que eu estou falando. Então, esse aqui é o momento, o que fazer imediatamente depois deste momento em que eu tô falando com você? Ah, logo que eu terminar a nossa aula de hoje, eu vou, sei lá, arrumar a casa, eu vou, o que você vai fazer? Inclusive, em português, a gente usa ele também, bastante. É um tempo do futuro muito mais coloquial, que a gente usa oralmente. Ah, onde você vai nas férias? Eu vou pra praia, eu vou pra França. Então, isso é o futur proche, tá? Existe muito parecido com o tempo que a gente usa em português também. Então, imagina, eu vou dormir, eu vou cantar, eu vou sonhar, eu vou escrever, eu vou estudar, tudo isso que a gente usa em português, como é que eu faço isso, de fato, em francês? Então, é simples, a gente tem aqui a formação, a formação do futur proche, a estrutura é sempre essa, sujeit, que é o sujeito, je tui, não vou ir, l'elle, ou pode ser o nome de uma pessoa, ou o nome de uma categoria, etc. Aí, depois, eu coloco o verbo aller, no presente, ou présent, que é o verbo aller, é o verbo ir, exatamente como você faz em português. Então, eu volto a nadar, eu volto a nadar, não é assim que a gente fala, ah, eu vou dormir, vou dormir cedo hoje, estou fazendo uma previsão, eu vou dormir cedo, ou eu falo, eu vou escrever, ela vai viajar amanhã. Então, tudo isso são previsões, e aí, para você fazer essas previsões, você usa esse tempo do futur proche, quando é o futuro, o próximo momento em que você está falando. Em francês, é exatamente da mesma forma, então, a gente usa o verbo ir, que em francês se diz aller, no presente, e o outro verbo, que é o verbo que de fato eu gostaria de conjugar, eu vou usá-lo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É sem conjugar, aquela forma crua dele. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, nesses exemplos, você já consegue observar como conjuga o verbo aller, no presente, e também, algumas ideias, alguns verbos, no infinitivo, para vocês lembrarem como é. Em geral, a marca do infinitivo é E, R, A, R, R, E, né? Sempre tem um R presente nesses verbos no infinitivo. Ok? Então, vamos lá, eu vou ler e você vai repetir em voz alta comigo. Porque quem não repete não entra em movimento. Tem muita gente que acha que aprender um idioma ou que aprender francês é fazer o quê? É você ficar decorando. Recebi essa pergunta ontem, na minha caixinha. Não, não foi na minha caixinha, foi no meu direct. E eu respondi para a pessoa falando que não, de jeito nenhum, a gente não precisa e nem pode ficar decorando. Por quê? Você vai usar o idioma para se comunicar. Você não tem previsão 100% de se a pessoa vai ou não vai responder exatamente aquilo que você imaginava. Então, você precisa se preparar para conseguir falar o idioma sem decoreba. Conseguindo usar e aplicar as coisas que você aprende na prática sem precisar depender de uma frase feita, de uma estrutura, que se a pessoa sair dessa estrutura, sair dessa formação, sair desse esqueminha, você não consegue responder. Você tem que conseguir responder em qualquer situação. Por isso que existe uma diferença entre aprender francês, como muitas vezes vocês têm na cabeça, e, de fato, ativar o francês que existe em você. Quando você consegue ativar o francês, isso quer dizer que você consegue fazer uso do idioma, fazer uso do idioma sem precisar ficar refém de lembrar ou não lembrar. É você transformar a informação em conhecimento. Então, isso que eu estou passando aqui para você é a informação. O grande pulo do gato, a grande sacada é como transformar essa informação em conhecimento. Então, no final da aula, eu explico para vocês, eu dou algumas ideias de como você transforma essa informação que eu estou passando em conhecimento, para que você não fique dependente da sua memória. Não é a memória que vai fazer você falar francês, é a prática. Então, a gente estava falando do futur post, hoje a nossa aula é sobre o futuro. Então, eu estou apresentando para vocês dois tipos de futuros principais. Dois tipos de futuros principais. Um deles é o futur post, que é esse que eu estou mostrando, que é um futuro mais coloquial, que a gente usa de uma forma mais coloquial, a hora ou a gente para falar de um momento que é logo daqui a pouquinho. Ok? Então, os exemplos. Eu venho aos exemplos. Então, eu vou ler e vocês repitem. Ok? Eu vou ler, vocês repitem. Eu lio e vou repitem. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Importante a prononciação do R à la fin. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Ok? Ok? Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Aqui eu não falo de R. Eu não prononciou o R de la fin de voyager. Tu vas voyager. Ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Ele vai se promener. Ele vai se promener. Ele vai se promener. Ele vai se promener. Nous allons nous amuser. Essa construção é um pouco mais complexa. Eu vou voltar a ela. Nous allons nous amuser. Nous allons nous amuser. Quero que você perceba as duas liaisons que eu faço. Nous allons. Eu grudo esse S do nu com o A do allons. Nous allons nous amuser. Mesma coisa. Eu grudo de novo. Nous amuser. Por quê? Porque o que a gente chama liaison, quando uma palavra termina com uma consoante, a próxima começa com uma vogal. Eu grudo o som dessas duas palavrinhas. Nous allons nous amuser. Nós vamos nos divertir. Esse segundo nu não é um pronome pessoal. Aliás, desculpa. Ele é um pronome. Ele não é um sujeito. Ele marca a direção do verbo. Então, quando eu falo nous allons nous amuser, ça veut dire que qui va se amuser. La personne qui va se amuser c'est la propre personne. Aí, depois, vous allez et tu disais. Faço liaison de novo. Vous allez et tu disais. Vous allez et tu disais. E, finalmente, ils vont lire. Ils vont lire. Alors, amuser. Amuser significa divertir. E é um verbo pronominal. Por isso que tem esse nu. Então, é s'amuser, na verdade, o verbo. Promener é passear. Passear. Se promener. Então, se promener e s'amuser são dois verbos pronominais. O que é verbo pronominal? De novo, voltando. Verbo pronominal é um verbo... É um verbo cuja ação vai sobre o próprio sujeito. Tá? Então, quem é que vai passear? É estranho, mas, em francês, a gente fala se passear. Quem é que vai se divertir? Em português, é se divertir também. Então, é a mesma coisa. Tá bom? E vai se promener. Promener. Então, bastante gente falou do verbo promener. e bastante gente falou do verbo amuser. Tem alguém que eu vi que passou que falou do verbo leer. Lear significa ler, tá? Em francês.